E aí galera do canal Klaus, hoje tô aqui mano, já tá micro-ondas, vamos lá, passa essa parte aqui ó, você me quebra, peraí aí, ó, deixa eu ensinar o controles pra vocês, bom, pular é espaço né, eu não sei, eu não sei de celular porque eu nunca joguei, mas, pra você fazer isso aqui ó, você pula e segura shift, uma hora você vai acabar, ó, aí, aí dá pra, dá, pulo duplo né, que é, feita duas vezes o espaço, aqui, vem, tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ali ó, ah não, pera, aqui primeiro, sobe, aqui, pega, pega aqui, ah, eu não expliquei a vocês, bom, a primeira missão que a gente vai tá fazendo aqui nesse vídeo, é uma missão bem, bem chata, na minha opinião, é a missão mais chata que vocês vão ver, ah, x, ó, x pra rolar e bater nas caixas, a missão mais chata, vocês vão entender porquê, você, pra ir no farol, você tem que pegar, ó, no mínimo, no mínimo não, peraí, só, 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 só duzentos, tá ligado, só duzentos frangos, só, entendeu, vocês vão pegar, ó, vocês vão pegar, ó, duzentos frangos, e vai, e vai abrir o farol, ah, tá jogando, na minha conta principal, tô na secundária, porque eu já peguei alguns emblemas, tipo, agravo, ó, uns minutos, então, eu descobri isso, pra você atravessar, é só você vir por essa rampa, ó, você clica a x, seu personagem vai, ó, dá dash e vai vir pra cá, ó, ah, aqui é a missão, ó, deixa eu ver pra cá, aqui é a missão, duzentos frangos, entendeu, duzentos frangos, antes eu tava tentando fazer assim, ó, se ligam, se ligam, se ligam, se ligam, eu tava fazendo assim, sendo que era mais fácil daquele jeito lá, deixa eu ir assim, porque é mais rápido, mais rápido e prático, isso vai demorar demais aqui, opa, tá, vou pegar meu papo pra cá, ah, mas como vai demorar muito, eu vou fazer, acho que duas, se não der, eu vou fazer, tipo, a sessenta, a sessenta, galera, sessenta, não sessenta, vocês tem que vir aqui, ó, eu vou ensinar pra vocês, ó, deixa eu ver, acho que é do hotel, não, do hotel é mais caro, acho que é do restaurante, mostrar pra vocês aqui, ó, bom, galera, isso mostra que eu nunca joguei o jogo, calma aí, calma aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui, acho que tá pra cá, Ah, tá aqui os arbustos, ó, tem que prestar atenção nesses aqui, ó, podem vir frangos, aqui também, é, aí, ó, aí, ó, tipo passo a passo, entendeu? Aí você já aprende, nem precisa, é, ou até, como eu falei, é mais caro, duzentos e cinquenta, vocês vão estar vindo mesmo, é aqui, ó, no lugar assim, que vai ser o restaurante, ó, sessenta só, e eu vou estar explicando como faz o, a missão dele, e sim, eu só vou explicar esse, porque eu vou, não, esse e o farol, mas, ah, por que você não explica, do hotel, amigo, fiquei preso no hotel, porque eu não sabia fazer o restaurante. Bom, galera, seguinte, vocês vão estar vindo aqui, ó, não falem com esse cara, não, vocês vão vir aqui, na cozinha, você vai falar com esse chefe, o chefe. Oi, eu sou chefe desse restaurante. Pena que eu não estou cozinhando muito, porque ninguém vai me ajudar. Eu vou ajudar. Então, eu digo assim... Tá, eu vou esquivar, porque eu vou, eu vou falar. Ah, mas dá pra mostrar, aqui, ó, ele vai precisar de alface, frango, ah, é o frango mesmo, um peixe e uma cenoura. Vou estar explicando onde eles estão. O primeiro, ó, que é o alface, você vai estar ativando essa alavanca, e ele vai estar bem aqui, ó. Pega ele. Vem aqui, ó, no caldeirão. Ih, tá caindo. Não, pera. Tá caindo. Vai aparecer aqui em cima. Aí, segundo, tá aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar lá, porque ele deve estar mostrando um tutorial. Tutorial, tutorial, eles vão mostrar aqui, ah, aqui, ó. Vai ter aqui, ó. O peixe, eu acho que não. Vai estar o peixe, não, vai estar o, a cenoura. Perdei, vai estar o, foi, nem lembrava. A cenoura vai estar em outro lugar, peraí. Então, aqui, primeiro. Poxa, frango. Vou entrar aqui, mas é porque vocês podem entrar também, né? Pra, eu recomendo, pra vocês pegarem os frangos aqui. Pronto. Mas também tá, mas eu tô preguiça. Ó, vocês vêm aqui, ó. Ó, cadê? Aqui, aqui, aqui. Vocês sobem aqui. Aí, lá em cima, vai ter umas caixas, ali, ó. Tem aqui, que é o da cenoura. Periga da cenoura. E tem o da leão, que é o do peixe. E tinha... Deixa a cenoura aqui, eu vou pegar o peixe. Esse, 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 esse jogo, vocês não tem noção. Ele já lava um pouquinho no gráfico no 2. Aí, tipo, imagina gravando. Que é, 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 é pior. É pior, porque eu tô gravando, tá ligado? Gravar é pior, porque botar o gráfico no 2 nesse jogo. É esse peixe. Aí, galera. Somos ursos. Pegar na mão mesmo. O cara é triste. Ó, aí, vocês pegam o peixe, ó. Sença, sença, sença. Vocês vem aqui e taca o peixe. Aí, vocês vão lá, lá, de novo. Pega a cenoura. Depois eu deixei aqui. Pega a cenoura, vem aqui, ó. E taca. Pronto. Tá. Você terminou de coletar tudo para a sopa. Vá falar pro chefe do hobby. Você vem aqui, ó. E enxerga. Uou! Você conseguiu tudo. Obrigado. Indiquei, né? Botagem. Aí, ele vai dar uma deliciosa sopa ali. But. Nossa. Você colocou o Mr. Blubbs na sopa. Pede-se do restaurante. Isso é uma brincadeira. Estou brincando com você. Deve ter sido outro peixe que você... Então, galera, nessa hora aí, eu fiquei meio com medo de a gente ter pegado o peixe, né? Mas, tudo bem. Aí, ó. A gente conseguiu, agora. Ajudante do chefe. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tenham gostado, deixa o like. Se inscreva no canal. E fui!